Bom dia, a convite da SPM, estou aqui hoje, vou mostrar um pouco do meu dia pra vocês até o momento que eu chego na SPM, que é a minha faculdade, estou no quarto ano e esse ano eu me formo Então eu estou estudando a noite, então vocês vão poder acompanhar um programa de rotina que vai começar com fortes emoções agora mesmo, vocês vão ver o que eu vou fazer, vem comigo Olá meninas, tudo bom? Bom, tapioca, isso exige muita sofisticação culinária Pausa pra água Crepioca, joga aqui Ela é muito sofisticada Está pronta, está magnífica crepioca Agora, agora eu vou fazer um treino que vocês vão acompanhar a emoção, a loucura que é meu treino Bom, agora acabou o treino e a gente tem que correr porque eu estou atrasado Vocês vão ver o que a gente tem agora Vou correr mesmo, Marcelo Chegamos de volta Meu Juliano, além de ser meu primo, ele trabalha comigo e me ajuda O que a gente tem que fazer agora? Temos que descansar Descansar? Não é pra isso A gente tem uma gravação agora com as meninas do nosso canal A gente vai gravar sobre dicas de vestibular Também a convite da SPM Você viu que a SPM está convidando muitos, muitas pessoas para gravarem muitos vídeos Então fiquem de olho E aí agora eu vou tomar banho A parte que vocês me dão licença, por favor, tá bom? Tô pronto Agora a gente tem essa gravação Então vamos lá, o dia começa de verdade agora Bora A gente tá gravando aqui pro meu canal Oi, canal E a gente tava gravando aqui, você acabou de gravar E a gente tava gravando pro nosso canal Ele é nosso Já tem quantos anos esse canal? E a piada do nosso canal continua Quatro anos, né? Três, né? Será? Já faz tempo Produções? Passa muito Foi tarde Foi muito bom passar aqui e dar uma relaxada Obrigada Obrigada por essa sua breve participação Muito obrigada Vocês viram? Vocês viram? Foi um prazer também Dá um beijo Obrigada Agora eu tenho que ir que eu tô atrasado Trabalho muito e tenho aula mais tarde E olha só quem está comigo hoje Ah, eu não cedi meus direitos de imagem É, não cedeu Não Tô acompanhando no shopping Então embaça a cara dela Embaça a cara dela que ela é E muda a voz, muda a voz Ela tem que ser tipo... Gente, eu estou aqui com o Leonardo Picoum Estou acompanhando ele Hoje estou de secretária Se ela vem com o EF Eu vou ter roupa na máquina Se eu fiz o papazinho Bom, agora que agora Estamos indo para a Prove Vocês não vão ver nada de chato Hoje eu não vou ficar na minha sala Vou direto para a sala de criação Que a gente está preparando uma parada para vocês Aqui é a minha sala Oi, gente Hoje eu não vou ficar com vocês, tá bom? Não chora, não chora Eu volto, tem mais E agora eu vou para a sala de criação Depois estamos desenvolvendo Uma releitura de alguns produtos Em alguns meses deve chegar aí para vocês A Prove Vai a MP Aqui ó, o Gicão Vai colar comigo Temos o Guiguito também Selo Guiguito E a Bebel que estará Estará aqui presente também Então a gente vai entrar aqui É tudo secreto Vocês vão poder ficar sabendo Mas saibam o que aconteceu Agora eu estou preso aqui Nesse trânsito de São Paulo Que faz muito parte da minha rotina Estamos indo para a minha produtora Roll Films E também vou aproveitar e comer um hambúrguer Lá na minha hamburgueria Caramba, eu sou um cara muito de posses Na minha produtora, na minha hamburgueria Estamos no meu carro Vem com a gente Antes de ir para a produtora Ir para a hamburgueria Tive que passar aqui na Co-Creators Que a gente está tendo uma reunião Pre-Coachella Que a gente vai para o Coachella Semana que vem Então ó, chega mais Olha quem está aqui de novo Me seguindo o dia inteiro Oi, você está gravando daily? Daily é coisa de YouTube Desculpa 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 Nossa, Manu Se você que está inscrito aí Desinscreve agora Todo mundo tem sua hora de fazer nhenhenhen Na rua, na escola, em casa, no trabalho Sempre tem Alguém buzinando no ouvido Nhenhen E quem está em volta Para, respire e conta até sempre Eu vou entregar Quer me ultrapassar nos inscritos Na verdade, ela me ultrapassou E agora eu vou recuperar É até que vocês fazem uma espécie de waterbar E deixam isso ser uma surpresa Exatamente É óbvio Mas é óbvio Parece que tinha vindo de Uber Cancelado a aula Bom, agora eu cheguei aqui na produtora Como eu falei Todo mundo já foi embora Que já são sete horas Eu estou um pouquinho atrasado para a aula Que é sete e meia Eu vim deixar os vídeos Que a gente está gravando aqui E aí eu vou ver se ainda consigo comer um hamburguinho Antes de ir para a aula Que é aqui do lado a hamburgueria Então só vou deixar a parada aqui E vambora O ideal seria eu fazer o lanche inteiro Mas acontece que eu sempre tenho fome E como antes de registrar Aqui é um ambiente pet friendly Mas não foi tão friendly Esse approach deles Mas está tudo ok E agora eu tenho que ir para a aula É sério Já são sete e quinze Eu vou me atrasar Vou chegar em cima da aula Olha só Agora estou chegando Na aula E está complicado Guiar isso aqui Mas cheguei E entramos Agora vamos para a primeira aula Olha só Acabou de acabar a primeira aula Que eu tive do dia E não pode filmar na aula dele Por quê? Porque quem pega o celular O que acontece? Perde nota ou vai embora É legal esse cara Vocês podem ver que esse professor É o mais legal de todos Mas O professor old school Vinte De caneta, papel Ele já está valendo Esse professor é bacana A aula dele é muito legal Professor Você que tem um entendimento Sobre mim como aluno Fala para as pessoas Que estão assistindo Que eu sou bom aluno Como eu sou Bom aluno não é necessário O senhor é um bom estudante Que transcende o que é um bom aluno O aluno simplesmente Senta aqui na sala de aula Faz de conta que assiste a aula Um bom aluno mais do que isso Que conhece seus conceitos Participa, interage E mais do que um bom estudante Aquele estudante que sente a vontade De fazer perguntas De fazer colocações Às vezes bem engraçadas Como o senhor fez hoje na sala de aula Caramba Eu gosto Eu sabia que dar presente de Páscoa Para esse cara Ia ser demais Obrigado Nada que o chocolate Valeu Leazinho Que sucesso meu irmão Prazer em ser teu professor Valeu Com aquela cara de sono Das nove da manhã E eu fico andando Gravando aqui dentro da faculdade Me dá uma grande vergonha Bom, agora que eu estou aqui na faculdade Muita gente me pergunta Ah, por que você ainda faz faculdade? Você já é rico? Eu falo, eu sou Mas não, tô brincando Muita gente pergunta Ah, por que você faz faculdade? Porque de certa forma Eu já trabalho Eu já tenho uma empresa Eles acham que tá tudo certo Na minha vida Mas independente de estar tudo certo Eu sei bem que o futuro é incerto Mas independente disso O conhecimento é muito importante E eu tenho certeza Que a faculdade me dá bastante disso E também, por outro lado Voltando à importância do conhecimento Eu só posso fazer uma pós-graduação Ou me aprofundar em algum tema Uma graduação E aqui eu pude aprender Muitas das coisas que eu aplico Na minha vida E nas minhas empresas E apesar de ser puxado Fazer eu dormir pouco Fazer eu perder festa Fazer eu perder viagem É algo que eu acredito Que vale a pena Deus está vendo Olha essa luz aqui Está vendo todo o esforço E um dia ele vai me recompensar Por tudo Espero Não Olha Agora no intervalo Vocês estão vendo Uma cena rara Que eu acabei de sair da biblioteca Eu tive que fazer uma consulta Porque Eu tenho uma prova E aí Eu vou fazer essa prova E saindo Se Deus quiser Tudo terá dado certo Olha só Às vezes eu acho que eu sou louco Mas tem gente que fica aí Jogando sinuca É Sozinho Por sinal E sem a bola branca Que eu vi Tudo bem É normal Olha agora estou indo Para a segunda aula De responsabilidade socioambiental Dá um pouco Um pouco de vergonha De ficar entrando aqui Fazendo Fazendo vlog E esse pessoal Não sai da frente E vamos Vamos para a aula Fin de expediente 11 da noite Hora de ir embora Hoje é aniversário Do meu pai Vou visitá-lo Dá um beijo No velho Foi um prazer Ter vocês Me acompanhando Aqui Obrigado Por mais um vídeo Ao meu lado Queria agradecer A SPM Pelo convite De mostrar Para vocês Um pouco Da minha rotina Estou descendo Aqui as escadarias E até a próxima E se você gostou Do vídeo Se interessa Por fazer uma faculdade Quer se inscrever Quer tentar Entrar na SPM O link Para a inscrição No vestibular Está aqui embaixo Eu fiz Eu passei Então é um claro Sinal que qualquer um Consegue Mentira Desde que se esforce Estude Assim como eu fiz Você também pode entrar Qualquer dúvida Você pode entrar no site Lá e ver tudo mais E blá, 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 blá Tchau Ixi, deu tudo errado Olha só Agora Deu tudo errado Mentira Deu um médio errado Ixi Saiu aqui na panela